Bom dia, meus amores do meu coraçãozinho, meus amores. Meus amores, eu tardo, mas não falha, meus amores. Meus amores, eu vou fazer um bolo bem simplesinho e bem fácil de fazer. Praticamente não tem receita, meus amores, né? Esse bolo é muito gostoso. Eu acho que eu já fiz esse bolo umas quatro vezes aqui em casa, meus amores. Mas quem come mais é eu. Todo mundo come um pedacinho, mas eu que sou a comilona. E, meus amores, lembrando que tem que deixar o arroz de molho. Eu peguei, meus amores, uma xícara e meia de arroz, deixei de molho. Aí hoje escorri, lavei bem e tá aqui o arroz bem sequinho, meus amores. Escorre bem pra não ficar com água. Aí vamos lá, né? Aí vamos pegar o liquidificador, que eu já passei uma aguazinha. Aí, meus amores, vamos bater logo aqui os ovos, ó. Tem três ovos, inteiro com tudo. Claro, não precisa separar nada. É uma coisa bem fácil. Aí, meus amores, vamos bater, ó. Com meia xícara de azeite, né? Eu faço com óleo de coco, mas não tem um óleo de coco e eu não quero botar o outro óleo normal. Então, eu prefiro o azeite. Ah, eu não quero fazer com azeite, faça com margarina. Então, se for pra optar entre o azeite e a margarina, faça com azeite, que é o melhor. Aí, meus amores, é, vamos bater logo isso daqui, ó. Uma xícara bem cheia mesmo, bem cheia, esborrotando de açúcar mascavo ou demerara, né? Eu não tenho o demerara, né? Eu tenho o branco normal, mas se for pra escolher, esse daqui é o melhor, né, gente? Aí, vamos bater, meus amores, uma xícara de suco de laranja. Ah, eu não quero botar o suco de laranja. Quero botar o leite de coco. Bota lá o leite de coco, né? Eu tenho o coco mais aí pra raspar. Eu prefiro fazer o coco natural pra raspar e demorar mais. E atrasar o meu bolo. Então, vamos lá liquidificar. Depois, a gente coloca o arroz. Ok, meus amores? Então, cada pessoa faz de um jeito. Bota tudo de uma vez, eu prefiro assim. Então, vou só tirar aqui a zoadinha e vou liquidificar aqui. Pronto, meus amores, liquidifiquei. Agora, a gente vai colocar aos pouquinhos o arroz. Ele fica escurinho, meus amores, porque o açúcar mascavo deixa escurinho. Então, a gente vai passando a metade pra não ficar muito pesado. Pesado pra bater bem. Então, vamos passar de duas vezes pra ele não ficar pesado. Pronto, meus amores. Bati bem. Meus amores, ele não fica nem um gruminho não. Esse arroz aqui não. É, lembrando, meus amores, que tem que deixar 12 horas de molho mesmo. Ele tem que ficar bem, bem molinho mesmo. Meus amores, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento. Então, eu não gosto de bater. A colher é bem cheia. Então, eu não gosto de bater. Então, você vem com a espátula. Você pode colocar numa travessinha, mas é pra não sujar. Então, vamos só mexer delicadamente, ok? E depois coloca lá na forma. Pronto, meus amores. Eu misturei bem. Aí, eu peguei essa forma. Olha aqui. Eu ainda tô com um gruminho de arroz na boca. Eu peguei essa forma aqui, passei azeite. E aqui tem, enfariei com farinha de linhaça com farinha de aveia, ok? Porque se eu for botar trigo, não fica um bolo saudável, né? Fica um bolo misturado com trigo, né? E aí, tem um contato, né? E na aldinha, ele não tem alergia, mas eu nunca dei, né? Então, a gente vai colocar essa massinha aqui. Ó. Aí, vamos colocar no forno, que já tá aqui pegando fogo. A gente tem que mexer bem, ó. Poxa, gente, ele assentou. Só mexer aqui, com licença, gente. Pronto, gente. Eu me esqueci de dar uma mexidinha. Antes de botar na forma, tem que dar uma mexidinha. Porque ele desce pra baixo o arroz, o pesado, né? E aí, gente, é botar pra assar. Trinta minutos a quarenta minutos, meus amores. No lado baixo. Eu boto no lado baixo. Lá naquela grelinha baixa, né? E, gente, eu não sou muito boa de bolo. Tem gente que faz um bolo e ele cresce, que esborrota. É, o meu bolo, ele não cresce muito, né? Então, eu faço... Às vezes, o erro não tá na receita. Tá nas suas mãos, meus amores. O que? Então, vamos assar, deixar de blá, blá, blá. Meus amores, eu tirei agora, agora mesmo. Vou deixar aqui pra esfriar. Olha da cor que ele fica, da cor do chocolate, devido ao açúcar ser escurinho. Vocês estão vendo, meus amores, como o meu bolo, ele não esborrota, né? Não tenho muita mão, né? Se tem uma coisa que eu sou, é sincera. Então, vamos deixar esfriar aqui um pouquinho pra me desenformar. Meus amores, o bolo esfriou. Olha, e quando ele esfria, ele dá uma murchadinha. Por isso que é bom fazer cedo, pra tomar o cafezinho cedo. Então, essa daqui é a pior hora que eu acho, gente. É desgrudar ele, ó. Então, você vem com a faquinha, pra não quebrar. Tá grudado, ó. Você vai desgrudando aqui no meio. Passa a faquinha, ó. Aí, você pode ir abrindo com a mão, assim, abrindo ao espaço. Dá uma pancadinha aqui. Cada pessoa tem o jeito diferente. Essa é a pior hora que eu acho. Vamos lá, né? Melou aqui tudo. Ai, gente, vamos ver o que vai dar. Ai. Ai, desgrudou, viu? Olha, gente. Ó, não grudou. Olha, gente, como que ele ficou. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele grudou só aqui. Aqui fica molinho. E tá aí o meu bolinho, gente. Ficou top mesmo, ó. Um bolo bem saudável. Bolo sem trigo. Ó. Como é que ele fica, ó. Viu, gente, ó. E eu vou já tomar com café esse bolinho. Tem esse bolinho aqui, gente. O meu esposo, ele come. Na última ele come. Mas eu que como mais, né? Porque eu fico toda hora pegando pedacinho, pedacinho. Olha, gente. Tá bem molinho mesmo, ó. Hum. Ai, gente, com o saborzinho da laranja. Top. É isso aí, meus amores. Vou já tomar café. E faço esse bolinho saudável. Para colocar nas lancheiras das crianças. Para o lanche, para o café da manhã, para o chazinho. Ok? Hum. 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 Obrigado.